Salve, salve tropinha, sejam todos bem vindos ao nosso canal de jogos Spark Games, estamos trazendo aí mais um vídeo, Light Forte, alguma coisa assim, o joguinho foi recomendado aí pelo meu sobrinho Mepalon, ele já manda um salve aí para Ruth e pedir a vocês o apoio ao meu parceiro e patrocinador Sonia de City, estamos trazendo a segunda parte aqui da demo, vamos ver até o que a gente está liberado aqui para a gente estar fazendo, missão Morro dos Pinheiros, temos que restaurar aqui Morro dos Pinheiros, é a última missão que está para a gente, não sei se a demo termina aqui quando fazer esse objetivo, a gente ainda consegue ficar livre só construindo à toa brincando, gostei do game, não vou mentir para vocês, achei bem legal, opa, é jato da água dando um pouquinho para não, ok, faz aqui para frente Ó, já tem alguém ali Não adianta segurar o jato da água tropa, porque eu reparei que não adianta não, hein É já que é com o jato da água chuva poderia dar um pouquinho para a gente, olha só Não dá um jeito, tá chovendo Ficou meio sem noção Se tá chovendo isso aqui deveria degradar Ou seja, só era pra tá chovendo depois que eu terminasse essa missão Começar a chover Tá tendo lógico que eu tô tendo que pegar um jato d'água Se tá chovendo Ah, mas a chuva é pouca, nada de pouca, cara Elemente nova É um joguinho de plantar, a gente vai ter que começar a plantar Agora não sei se Ou se a gente vai povoar isso aqui É que vai ser a pegada do jogo, mas eu gostei, viu Começar do zero Ou será que eu vou ter que povoar esse local Pra chegar outros moradores, sei lá Água ali embaixo Aproveitando que eu estou sem internet Aproveitei pra testar aqui o game E fazer um videozinho aí Já deixar aí Pra vocês darem o confere também Agora vai ser meio complicado O que a gente vai ter que achar É que estão todos esses pontos Opa, opa Opa, opa Uau, parece que deu perto E eu mando uma mensagem pra terra Pelo jeito eles vão vir aqui A povoar aqui, né E aí Qual a próxima missão agora Acabou a missão Agora a gente fica livre Fazendo o que a gente queira Dá pra subir aqui Calma aí Eu não vou conseguir Espero que a gente queira Descobre a peça Parece que agora a gente está em modo livre E não apareceu mais missões nenhuma E aí Deu problema no Problema, hein A fumaça ali Aqui eu senti o cheiro da fumaça Ó, já pra poder Vou fazer mais Outras coisas pra fazer Aqui, ó Aqui, ó Galpão Olha lá O galpão Madeira Essa madeira aqui, né Vou pegar Logar as duas Construir um depósito de melhorias B E Peso de óleo Montador Corno A placa aqui Teiro Queria pegar a pedra Pau E o Depósito de melhorias Claro que eu Achei assim Mais bacana Ele está em cima do Robôzinho É que a gente tem uma visão melhor Troca aqui, ó Se eu for construir alguma coisa Vai pra cima do Robôzinho A gente tem uma visão mais Privilegiada, né Acho que Não dá pra construir ali Agora eu tenho que ver se Acho que nem preciso descer aqui Só pra encostar Aqui, ó Se eu tiver os recursos Que seria pedra e alumínio Pedra e alumínio Limpar o inventário aqui Pra não ficar pesado Vamos dormir Atrás de pedras E alumínio Aqui Cada dia que está passando Não tá Aqui é alumínio Já Ele já é alumínio Tropa Deixa eu ver Isso mesmo Agora Construir um forno É que eu vou fazer Esse leitezinho Uma letra Peste de óleo Eu vou subir no Robôzinho As coisas Sempre tá em cima Do Robôzinho A gente fica mais De boa Peste de óleo Aqui Tá bom Precisar Dá pra fazer Agora deixa eu abrir Aqui O que é que precisa Pra gente preencar Libra Tem uma criação E Aqui Aqui ó Aqui ó O forno Ele pediu quantas Coisa mesmo Dois só Já vamos preparar Esse forno Vou botar Do lado aqui Da prensa Tropa Não sei qual Seria a frente Bota só o óleo A gente pega a quantidade Tem que esperar acabar Pra pegar Esperar acabar Esses aí Pronto E agora Esse óleo Foi pra onde Vai pro meu inventário Vai pro meu inventário Vai pro baú Puxa Cai do lado de fora Tropa Viagem é essa Meu irmão Dá pra terminar Aqui É fácil Uma melhoria Em depósito De melhoria Depósito De melhoria Que aciona Tá pra ir Tá pra ir não Ou ele tem que tá montado É isso É isso que tá fazendo Aqui Uma meca acoplada Uma meca acoplada Crie ferroagem de forno Faça uma melhoria Em um depósito De melhorias Construa uma presa De óleo Dentro de um galpão Ali que seria o galpão Eu construí isso aqui No lugar errado Eu acho que o galpão Seria isso daqui Deixa eu ver o que seria Isso Tropa É o galpão De oficina Vou ter que Creio que eu vou ter que Fazer isso aqui Ai ai Fazer isso Vamos ir atrás De Madeira Que eu Não Não pegamos semente Pois sim Não Não adianta fazer isso Acho que é só fazer isso aqui Tem que dar uma segurada Mesmo Olha o negócio Diferente aqui Repilvis Depois vamos plantar ele Deixa eu ver se vai sumir Ai some Tropa Olha ai Virali sumiu Reparei que algumas coisas Elas estão sumindo Do meu Caracolos, droga, como assim produção? ou será que eu coleto assim? vai ter que ser com chupador mesmo velho como é que está a situação aqui? T2, 2 alumínio ainda, 9 madeira, e aqui é o que? madeira macia, a ele ah, já pegamos, tropa lá, pegamos pegamos de novo, ah, entendi, não precisa do chup, chupa, chup, chup, chup aí eu pegamos, ah, eu pensava que precisava do chup, chup, rapaz é só encostar, tropa pegamos, subcarregado, já estava preocupado com, como se estivesse sumindo oi, ah, 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 caracolos, tropa isso aqui é decoração aqui oi, aqui oi, decorar silvers Preservada tem um matinho ali Eu não posso construir Esse daqui eu quero cancelar Deixa eu ver como é que a gente cancela Funcionar Não tem como cancelar não Ah não Eu ia adicionar Oh my god Tá, é só um demon mesmo Poxa, que pirada agora Deixa eu botar uma árvore aqui Vai ficar um negócio bonito Tá aqui Ah eu não fiz isso não Ah tá, aparentemente é lançado A gente é lançado, tropa, o... Eu gosto, a semente no chão, hein Gente Bora dormir de novo Dá pra gente terminar isso aqui agora Pronto, construímos dentro do galpão Ah, a prensa de óleo também tinha que estar dentro do galpão, tropa Ah my god A prensa de óleo também tinha que estar dentro do galpão Meu Deus Puxa, tropa Tá aqui dentro também Pegar o máximo do limite possível Falta três pedras e... Bateira Dormir logo Aí eu não pegou, ó Só pega quando tá com o robô, cara Como assim, brother? E ó, quando passa pra cima com o robô, pega Mas quando a gente tá na... O chão não pega, brother Tirar isso aqui E atrapalha o dente com os... Dia cinco Ei, espero que você esteja bem este bom dia Eu não posso parar de adivinhar essas bonitas decorações que você construiu ontem Você realmente tem um olho para esse tipo de coisa Mas já criou o furro ali, não, né Vou pegar umas madeiras ali embaixo Deixar essas madeiras aqui de cima Pra não ficar... Ficar sem árvores lá na parte que a gente mora, hein Pra passar aqui por cima Carregado Subcarregado não corre O próprio joguinho tá demo na Steam, cara Gostei, ó Vou pegar a pedra Aqui mesmo A pedra eu posso pegar daqui de cima Não tem problema, não Quatro pedras É cinco ou quatro que a gente precisa Opa, 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 opa Calma, calma Não precisa ter pressa, não Que tropa que eu vi aqui Ó o que eu vi Pô, eu vi Acho que já dá pra colher Ó, dá pra fazer nova receita ali, ó Dá pra fazer um olho diferente, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.